Fala, galerinha! Beleza? Vamos pra nossa nova aula aqui? Vamos! Mas antes a gente precisa mandar um salve pra galera lá do Pará. Isso! Chama Calypso, então! Então chama! 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 E aí, galerinha! Como vocês viram que nós somos muito retardados, e é assim que a gente começa a aula nesse clima. Isso! Principalmente ele é retardado pra caramba. Sim! Deixa seu like aí e deixe de onde você está vendo o vídeo, né? Isso! Pra na próxima aula a gente mandar um salve pra você também. Então vamos pra essa aula? Vamos! Então simbora! Vai lá! Vamos lá! Nessa aula, meus queridos, a gente vai falar de como ocorre uma reação, né? Sim, com certeza! Como ocorre uma reação? Pois é! Como que vai acontecer o consumo dos reagentes e a formação dos produtos? Isso mesmo! A principal teoria que explica isso é a chamada teoria das colisões, né? Bom, pra haver colisões você precisa de alguns fatores, né? O primeiro está aqui, ó. Quatro fatores. O primeiro fator é o contato, né? Tem que estar próximo, ó. Se você não adicionar os reagentes no mesmo recipiente, não tem como haver reação, porque a reação acontece com as colisões, né? Sim, sim. O segundo fator é a afinidade química. Essa afinidade química, ela acontece porque, às vezes, um metalzinho, ele quer reagir com um ametalzinho, ou um ametalzinho com um metal, ou então dependendo da afinidade eletrônica entre os próprios elementos. Sim! Por exemplo, se você colocar um gás nobre em contato com outros elementos, a reação não deve acontecer. Apesar de haver contato, não rola uma afinidade, certo? É... Não rola uma afinidade. Bom, mas além de contato e afinidade química, precisa ter energia suficiente para que essa reação aconteça. Não basta colidir, né? E nem ter as afinidades, às vezes. Isso. Ela precisa ter energia suficiente para que rompa uma ligação e forme novas ligações. Isso. Então, essa energia é a chamada energia de ativação do processo. E se ele tiver contato, afinidade, tiver energia suficiente, falta o último fator, que o choque, ele tem que ter uma orientação correta. Ele tem que ser um choque eficaz. Não adianta a molécula bater na outra de qualquer jeito. Ela tem que bater na orientação certinha com energia suficiente para ir... Chablau. Aconteceu a reação. Chablau. Isso. Aí acontece a reação. Então, não adianta a gente se ligar assim. Ou assim. Não. Nem dei, nem dei. Tem que ter um choque efetivo. Tem que ter choques eficazes e que tem orientação correta para o encaixe perfeito das ligações químicas. Isso mesmo. Eu faço uma analogia aqui com um rapazinho que está querendo reagir com a molequinha. O rapazinho com a molequinha? A molequinha. Ele está querendo achar uma molequinha para reagir com ele. Ah, entendi. Se ele ficar lá em casa sem ter contato com outras molequinhas, ele não vai conseguir reagir. Não vai conseguir reagir. Aí ele vai na festinha, vai para algum lugar, achar uma molequinha. Aí ele começa a ter contato com as molequinhas. Teve um contato visual ali. Aí ele olhou para a molequinha. Sedução. Sedução. Olhou para a molequinha e viu assim, rolou aquela química, sabe? Aquela afinidade química. Rolou uma química entre eles. Só que aí ele é muito tímido, ele fica lá assim. Não dá para ver meu pé, né? Parece o Matheus D'Água. Parece o nosso produtor. É, o nosso produtor. Fica lá assim. Não vai conseguir reagir. Ele precisa ter uma energia de ativação. Ele tem que chegar na gata e falar, e aí? Vamos estudar química. Vamos assistir química sempre juntos. Isso, isso. Ó, ó. Ela vai pensar assim. Deve lançar uma série nossa no Netflix. Ela vai pensar assim, nossa, esse rapaz é estudioso, sabe onde estudar, né? E aí, depois disso, acontece os choques eficazes entre os dois. E aí acontece a reação. Entendeu? Fez a analogia aí, conseguiu entender certinho? Mas agora vamos ver, desenhar isso? Vamos, vamos desenhar isso mesmo. Mostra ali para a gente, ó. Olha só. Numa reação química, nós temos aqui os reagentes. Os reagentes vão mandar na cinética química. Como que vai acontecer a formação dos produtos. O gás hidrogênio e o gás iodo, se você reparar, são moléculas feitas pelo mesmo átomo. Então isso dá uma apolaridade para a molécula, dificultando então a sua reatividade, porque as moléculas apolares, elas são bastante estáveis. Então elas tendem a não reagir. Agora, eu coloco um composto que não quer reagir. Um componente que também não quer reagir. Como que a gente vai ocasionar essa reação? Lembrando que a gente tem que ter todos esses parâmetros. Estar junto, ter afinidade, energia de ativação e os choques efetivos. E aí, Tio Sonecker? Aí você precisa de ter uma grande energia no choque entre essas moléculas. As moléculas estão lá no mesmo recipiente, elas vão vir em direção uma à outra. Se esse choque não for muito energético, não vai acontecer a quebra daquelas ligações que já são estáveis. Então, chega para cá um pouquinho. Chega para cá um pouquinho. As duas moléculas estão indo uma em direção à outra. Se colidiu, essa colisão vai formar uma coisa que a gente chama de complexo ativado, que é uma coisa muito energética, que foi formada durante esse choque. No complexo ativado, a gente tem aqui o rompimento das ligações antigas. Você lembra que o hidrogênio estava ligado no hidrogênio? Rompeu essas ligações antigas. E novas ligações vão ser formadas. E aí você tem agora duas moléculas diferentes das moléculas que você tinha no início, que percorrendo caminhos diferentes. Então, seu produto foi formado pela colisão eficaz e energética dos reagentes. Sim, e essa energia de ativação, às vezes, pode ser apenas o calor, apenas alguns catalisadores que são temas desta matéria aqui de cinética química. Numa reação química, nós temos uns gráficos de reação que a gente consegue interpretar. Normalmente, numa prova, aparece para você algum gráfico para você interpretar isso aqui. Nós temos aqui entalpia em quilojoules por carminho da reação. Carminho! Lembrando que entalpia é o conteúdo energético de uma substância. Então, os reagentes têm um certo conteúdo energético, os produtos têm um outro conteúdo energético. Isso! E o caminho da reação é onde os reagentes estão se formando em produtos. Agora, o seguinte, aqui os reagentes, eles ganharam energia até chegar no complexo ativado. No complexo ativado, é o pico máximo, é o ápicezinho desse vértice aqui, desse gráfico. Depois disso, a energia acontece de forma mais espontânea. Essa energia acontecendo, nós temos a formação de produto. Só que aqui, no gráfico, os produtos têm uma energia menor do que os reagentes. Quer dizer, então, que foi liberado a energia e esse ΔH aqui, ele tem que ser menor do que zero. Porque a energia dos produtos, ela é menor do que a energia dos reagentes. Então, esse reagente, ao se converter em produto, ele libera energia. Porém, essa reação, ela precisa de uma certa quantidade de energia inicial para acontecer. É só você pensar na combustão da madeira. Aqui onde a gente está gravando, tem uns pedaços de madeira aqui, tem oxigênio, né? Então, se tem madeira, se tem oxigênio aqui, eles não estão em contato? Tem madeira, tem oxigênio, está em contato. Eles têm afinidade química? Tem, porque se a madeira queima, significa que ela reage com o oxigênio. Só que, nesse exato momento, a madeira não está queimando. Por que ela não está queimando, se eles têm contato e se eles têm afinidade química? Porque está faltando energia suficiente para essa reação acontecer. Quando você esquenta a madeira, ela começa a queimar, porque você atinge a energia de ativação do processo. Então, você esquentou ela, atingiu a energia de ativação. Depois que a reação começou a acontecer, ela libera a energia para o meio, porque, apesar de ser uma reação não espontânea, que precisa de energia para iniciar, precisa de uma energia para ativar o processo, ela é um processo exotérmico que libera energia no todo. Considerando o todo, ele liberou energia. Certo? Isso mesmo. E também temos outro tipo de reação. E nós temos aqui um outro gráficozinho em quilojoules, pelo caminho da reação, onde os reagentes chegam ao complexo ativado, lembrando só para vocês que a energia de ativação é a energia que tem aqui dos reagentes suficiente para chegar no complexo ativado, considerando os reagentes, não os produtos. Tá bom? Esse complexo ativado, quando ele é formado, a reação começa a acontecer de forma espontânea, formação de produtos. Só que aqui, a diferença para esse gráfico, para o primeiro, é de que os produtos, ele tem uma energia maior do que a energia dos reagentes. Quer dizer, então, que houve absorção de energia. E aí, relacionando lá com a termoquímica, nós temos aqui, então, um processo endotérmico, porque houve absorção e entrada de energia nesse processo. Então, ΔH vai ser maior do que zero, vai ser positivo. Entenderam, galera? Então, é assim que acontece uma reação. Pela colisão entre os reagentes, formação do complexo ativado, que tem bastante energia, e aí esse complexo ativado se converte no nosso produto. Beleza? Colisão entre os reagentes. Mais uma colisão? Colisão entre os reagentes. Colisão. E aí, ó, ó, já pega o molejo. Acho que eles já entenderam. Beleza, galera? Fiquem atentos a esse gráfico, que ele cai bastante. Hashtag coloca a sua região. Hashtag fala, eu entendi. Um abraço para você. Ou eu não entendi, né? Não, eu entendi, né? Eu acho que entendeu, né? Deu para entender.